Meu povo, 11 e meia, sentiu a necessidade absurda de hablar aqui com vocês sobre rotina, sobre organizar, sobre planejar. Gente, 11 e meia, eu já fiz tudo que eu precisava pra mim, pra começar uma semana, dando aquele start, ir na saúde, toda organizada, pra enfrentar todos os compromissos de uma semana cheia. Peguem essa pra vocês, sim, rotina é sinônimo de liberdade, gente. Se você segue uma rotina, se você tá pros seus compromissos ali organizados, você tem mais liberdade, mais tempo pra fazer o que você deseja, pra você planejar outras coisas, outros sonhos, enfim, o que você quiser. Claro que às vezes os dias são imprevisíveis, coisas acontecem, a gente vai ali costurando e vivemos da melhor forma. Cada dia eu sinto mais prazer e necessidade em organizar. E é óbvio que eu estou falando no geral, né? Cada pessoa tem o seu cronograma de prioridades, cada um tem o seu trabalho. Estou falando no geral, quando você abraça aquele dia e organiza. Eu postei, acho que eu postei, que a sua semana começa no domingo. E a minha semana sempre começou no domingo, nem que seja só antes de dormir. Eu paro ali pra organizar minha semana, coloco ali minhas prioridades, sempre me colocando ali no meio das prioridades. Independente do seu modo de viver, independente do seu trabalho, eu acho que se você organiza, você se torna uma pessoa mais produtiva, mais feliz. E é isso, tá? Agora eu vou tomar um banho gelado e trabalhar. Feliz. Feliz.